Perto do Parque Areão é de uma pessoa do sexo masculino. De acordo com moradores, a região é frequentada por usuários de drogas. O corpo foi encontrado neste lote no setor Pedro Ludovico. Ele teria sido queimado dentro de um carrinho de supermercado. Este comerciante que trabalha na região foi uma das primeiras pessoas a encontrar o cadáver. Tem um corpo dentro de um carrinho de supermercado, de um menino mais ou menos 14 anos, num máximo. O local é propício a esse tipo de atitude. Não só desse, mas de vários outros delitos que a mata encobre a visibilidade do policiamento que esteja patrulhando no local. A área foi isolada até que a perícia chegasse. Dentro do lote, a polícia técnico-científica recolheu pedaços de papelão e uma caixa de fósforo. O que indica que o corpo pode ter sido queimado ali mesmo. Ele foi queimado no carrinho aqui dentro devido ao processo de carbonização em torno do carrinho ali no mato ali e a roda do carrinho também queimada no local aqui. Ele foi trazido dentro do carrinho pra cá. Quem trabalha perto do local do crime conta que o lugar é frequentado por marginais e usuários de drogas. Eu chego cedo pra abrir a firma aqui, tá uma bagunça danada aí de lata, de crack, de sujeira. Isso é todos os dias. Eu já dei parte na polícia disso, já avisei no oitavo distrito, mas nada foi resolvido até hoje. Constantemente nós nos deparamos com pessoas entrando, saindo nesse local. Agora, surpreende, né? Assusta, gera medo, insegurança e revolta ainda. Muito mais revolta ainda nesse bairro que está sendo praticamente dominado por criminosos, por traficantes, por gente que acaba matando por pouco, por quase nada. Região do Pedro Ludovico, infelizmente, está sofrendo demais com aumento da violência nos últimos meses. Dessa vez, um corpo foi encontrado carbonizado, possivelmente do sexo masculino, já que uma investigação está sendo feita com critérios técnicos e tudo mais. E vai apontar dentro de pouco tempo, realmente, tentar identificar dentro de pouco tempo a vítima desse homicídio. Foi carbonizado, gente. Oito horas e vinte e oito minutos agora. Vou conversar com o tenente Sérgio Penique, da Polícia Militar, ao lado da Fabiane Fagundes. Mais informações sobre esse caso. Muita gente preocupada sobre o aumento da violência na região. Fabiane? O que espanta, na verdade, é esse fato ter acontecido numa região tão movimentada, em plena Avenida 90, onde movimento de carros próximo também a comércios. E será que ninguém viu esse fato? Uma pessoa passando com um carrinho, um corpo dentro? Vamos saber aqui com o tenente Sérgio Penique. Tenente Sérgio, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela participação. Já a polícia conseguiu levantar informações ali dos populares mesmo, vendedores, os comerciantes, os moradores. Em relação a esse fato, alguém viu alguma coisa? Pelo que ficamos sabendo, no local e no decorrer disso, são moradores de rua que frequentam aquilo lá. Inclusive, a primeira pessoa que realmente encontrou foi um outro morador de rua, que foi fazer as necessidades fisiológicas lá. Então, aquele ambiente, aquele lote é utilizado como banheiro dos moradores de rua e, consequentemente, ficam lá para o uso de drogas entorpecentes. Presidente Sérgio, a informação, o carrinho de supermercado que foi encontrado lá, ele pode ajudar nessas investigações? É difícil, porque a gente também é cidadão comum, a gente também frequenta supermercado. Eu não vejo supermercados com esse carrinho, nesse modelo. Mas, se tiver algum supermercado, acredito que, nas proximidades que utiliza esse carrinho, a polícia civil vai estar entrando em contato com o supermercado, ver extravio, ver filmagem, ver alguma coisa no sentido. Porque, de repente, tem também supermercados aqui naquela região e um carrinho pode ter sido furtado de alguma maneira. Tem a identificação do supermercado? Vocês já conseguiram identificar de onde teria saído esse carrinho? O carrinho, a princípio, não possui identificação de supermercado nenhuma. Até mesmo se possuísse, seria no plástico, e o plástico com fogo derrete, queima, né? Então, seriam características físicas que o carrinho não foi destruído, foi preservado no carro, para poder, a polícia civil, tentar identificar de onde o carro do supermercado foi retirado. O mato, ou, na verdade, o lote, ele está cheio de mato. É uma realidade da grande Goiânia, sempre os moradores reclamando de lotes baldios que não recebem o cuidado necessário dos seus proprietários. Essa situação acaba proporcionando, fortalecendo a insegurança na região? Não só naquela região, mas em toda Goiânia. Os lotes baldios com matos altos, eles são propícios ao cometimento de crime. Então, o cidadão que vê aquele lote baldio com mato alto na sua região, no seu bairro, eu peço que solicite o Conselho de Segurança da sua região, o representante de bairro, para que esse representante vá fazer movimentar as movimentações necessárias para que aquele lote seja limpo. Presidente, eu trabalho dentro da questão do policiamento lá, de gerar segurança e proteção para a sociedade, e não como investigador. Dá para saber, dá para avaliar ali pelas provas que foram encontradas, provas materiais lá, pela situação do corpo, se a pessoa foi vítima do homicídio ali ou em outro local? Como é que foi? É difícil precisar, porque se não foi ali, ele foi colocado, a tendência é ter sido colocado dentro do carrinho já sem vida, porque ninguém fica parado dentro do carrinho daquela forma, esperando ser queimado com vida. Não tinha sinais aparentes de amarração, pelo menos da distância que a gente olhou, não tinha sinais de amarração, não tinha nenhum outro sinal de agressão visual, né? E de acordo com as informações do perito, a princípio estaria sem vida. Tá certo, né? Sérgio Penico, muito obrigado por suas informações mais uma vez aqui do Goiás no ar. Eu que agradeço, a Polícia Militar agradece, e um apelo à população que, realmente, quando vê esse tipo de ambiente, procurar o seu representante na sociedade para enviar esforços para conseguir resolver esses problemas antes desses atos acontecerem. O que o Tenente falou é muito importante mesmo. População perceber que existe, Mocó, ambiente que realmente as pessoas se reúnem ali para fumar droga, para promover arruaça e tudo mais, entrar em contato com a polícia, acionar também os agentes públicos para poder melhorar a situação. O setor Pedro Ludovico é um dos bairros que mais sofre hoje aqui na capital com o aumento da violência. Nessa escalada, nesse aumento desproporcional da violência, numa cidade que sempre teve a característica de ser uma cidade tranquila. Região Noroeste, estou falando demais, Pedro Ludovico, bairros importantes como o Jardim América também, onde a criminalidade aumenta, e aí, nesses locais, geralmente, existem ambientes nocivos. Boca de fumo, Mocó, concentração de usuários, tudo isso pode ser evitado com a participação da comunidade. 8h32 agora, para você que acaba de chegar na Record, muito obrigado por sua audiência. E um homem é suspeito de estuprar a enteada de apenas dois anos, e depois jogar soda cáustica nas partes íntimas dela. Ele cuidava, na verdade, ele cuidava da menina, enquanto a mãe... ...